Senta que lá vem história de Tenente, eu sei que você curte pra caramba, então já chega dando o seu like, que hoje a gente vai falar sobre o dia em que eu dei trote na man, quando cadete e quase morri do coração. É isso mesmo que você escutou, então eu dei trote e quase morri do coração. Vou explicar pra vocês como é que aconteceu essa história, então já chega dando o like aí, cara. Tá? No final do vídeo, você pode comentar aqui abaixo, sempre olha os comentários de vocês pra fazer novos vídeos também, tá? E queria te lembrar, caso você não conheça ainda o nosso blog, elitmil.com.br barra blog, vai lá que tem muito conteúdo bacana pra vocês. Então vamos lá, deixa eu explicar como que funcionou essa história. Então, existem algumas confraternizações, algumas situações que acontecem durante a nossa formação, entre os cadetes mais modernos e os cadetes mais antigos. E essa situação em particular, eu era cadete do quarto ano do curso de infantaria da AMAN, tava vibrando, tava esperando ali o dia do meu aspirantado, o dia da minha formatura, né? E a gente normalmente chamava ali os cadetes mais modernos na nossa área, os nossos alojamentos, pra confraternizar um pouco com eles, né? Então eu já expliquei pra vocês como que funciona isso, né? O cadete do quarto ano tá lá sem fazer nada, aí, pô, sei lá, o cara é gaúcho. Ah, manda chamar lá os primeiros anos que são gaúchos lá, pra eu conversar um pouco com eles. E às vezes, né, nesse bate-papo, nessa confraternização, ocorrem alguns exercícios físicos ali, né? Pra dar aquela oxigenada no sangue do primeiro ano, pra dar aquela vibrada, né? E aí o que que acontece? Certo dia, né, na verdade, certa noite, eu tava lá, né, junto com alguns primeiros anos, né? Eu e mais alguns camaradas ali da minha turma, e a gente confraternizou ali, pagando flexão, canguru abdominal, a gente moeu a carcaça ali do primeiro ano à noite, né? Depois a gente deu aquela motivada e tal, conversando, e mandamos os primeiros anos embora lá, pra pro alojamento deles, né? Então a gente foi lá, tomou banho, dormiu, se preparou pro outro dia, né? No outro dia tomamos café, fomos pra nossa instrução, e aí foi que eu quase morri do coração. Porque no dia anterior a gente tinha castigado lá os primeiros anos, né? Tinha pago muita flexão, muitos cangurus, os caras saíram moídos da nossa ala, né? Com fraternização entre cadetes, cara, é isso aí, tá? E aí o que acontece? Eu tava lá na aula, né? Eu lembro como se fosse hoje, aula de Direito Internacional, cara, né? E aí, intervalo da aula, os meus outros amigos ali, meus outros camaradas ali da minha turma, chegaram pra mim com aquela... Eu lembro como se fosse hoje, os caras entraram, né? Dois deles entraram com cara de muito sério, assim, durante o intervalo, eu tava lá sentado, acho que mexendo no celular, foram até mim e falaram, pô, os caras me chamavam de palhaço, né? Porque eu era o palhaço flexão da minha turma. Pô, palhaço, lembra daquele primeiro ano de ontem lá, que tava com fraternização na ala? Pois é, o cara foi parar no hospital, o cara tá lá no hospital agora. E aí eu falei, pô, vocês tão de sacanagem, vocês tão brincando? Não, cara, o cara tá, pô, tá quase morrendo, tá com início de rabdomiólise, né? Se você não sabe, rabdomiólise é quando o cara, ele faz tanta atividade física, né? Principalmente na formação militar é por conta da atividade física. Ele faz tanta atividade física sem ingerir líquido, né? Sem ingerir água e aí isso sobrecarrega os linhas dele, tá? Então, isso aí acontece, e acontecia muito, né? E o exército, ele toma várias precauções pra que isso não aconteça nos seus cursos operacionais, né? Então, os meus camaradas ali, ó, pô, Tiago, o primeiro ano lá já tá, porra, tá quase indo pra UTI, tá quase morrendo, cara. E aí eu fui caindo naquela pilha, né? No começo eu pensei que era brincadeira, depois os caras se reuniram no trote, né? Tavam me dando trote, né? Então, eu recebi trote dos meus camaradas lá de turma. Os caras começaram a falar, porra, o comandante de companhia quer que a gente reúna o pessoal que confraternizou lá, que deu trote no primeiro ano, cara, e vamos lá se apresentar. Cara, eu sei que quando eu tava já no cagaço, já pensando, caramba, vou ser expulso, vai dar merda, fodeu, falta, porra, menos de seis meses, se eu não me engano, faltava pra me informar. Aí os caras começaram a cair na gargalhada e, lógico, porra, quase que a porrada estancou ali, eu só não bati na galera porque era muito mais gente do que eu, né? Eu ia acabar apanhando, mas, porra, quase morri do coração com essa brincadeira. Então, ficou a lição, né? Ficou a lição, não deve, a gente não deve, né? Não façam isso, não façam o que eu fiz, façam o que eu tô falando pra você, tá? Mesmo porque os tempos mudaram, né? Antigamente, né, tinha essa porra, não tem mais, tá? Então, não faça esse tipo de coisa porque você pode acabar quase morrendo do coração. Curtiu esse vídeo? Cara, eu sei que vocês escutem pra caramba histórias de tenente, né? Deixa aqui abaixo, ó, não só o seu like, mas coloca aqui, ó, comenta aqui, gostei, tenente, faz mais vídeos assim, fala o que você tá gostando do canal, que é sempre bom. Lê os comentários de vocês pra saber quais são os conteúdos que eu trago pra vocês, novos conteúdos. Beleza? Espero realmente que o seu papiro esteja rendendo aí, ó. Não, deixa a peteca cair, não deixa a peteca cair, cara. Continua focado no seu papiro. Se você ainda não tá estudando pra concursos militares, continua aqui acompanhando o canal, que aqui a gente libera sempre os melhores bisus pra você. Beleza? Então é isso. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.